Carolina, Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina, Carolina foi pro samba Carolina, pra dançar no trem Carolina, todo mundo é caidinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Carolina, Carolina Carolina, Carolina Eu quero que ela tem Carolina, Carolina Luiz, o poderoso chefão Carolina, gente que nunca dançou Carolina, nesse dia quis dançar Carolina, só por causa do cheiro Carolina, todo mundo tava lá Carolina, Carolina Carolina, Carolina Foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, o xerife deu na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina Carolina Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a mulher Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina, vem cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade? Ô, sei disso não A invenção do povo A invenção do povo, né? Então dá licença Carolina Carolina Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o que puxou Carolina Pra eu também dar luxarinho Carolina E o fungário do canto Carolina Carolina Luiz, o poderoso chef Carolina Carolina E o fungário do canto Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o que puxou Carolina Eu também dar luxarinho Carolina E o fungário do canto Carolina 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 E o fungário do canto Carolina 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 La E o fungіс God Any and e o fungário do canto cartero Oklahoma